Amém. E ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, organizando o líquido elemento, as águas dividistes, firmando o firmamento. Amém. Amém. Ao Pai, e ao Filho, glória, ao Espírito também, louvor, honra e vitória, agora e sempre. Amém. 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 Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Felizes os de puro coração, porque eles haverão de ver a Deus. No Seu Filho, o Pai nos escolheu, para sermos Seus filhos adotivos. Amém. 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 Pai que nos abençoastes em Cristo é nele que nós temos redenção dos pecados de emissão pelo seu sangue sua graça transbordante inesgotável Deus derrama sobre nós com abundância de saber e inteligência nos dotando bendito sejais vós nosso Pai que nos abençoastes em Cristo e assim ele nos deu a conhecer o mistério de seu plano e sua vontade que propuserem seu querer benevolente na plenitude dos tempos realizar o desígnio de em Cristo reunir todas as coisas as da terra e as do céu bendito sejais bendito sejais vós nosso Pai que nos abençoastes em Cristo Demos glória a Deus o Pai o Pai nos escolheu para sermos seus filhos adotivos Deus que nos que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus com toda a sabedoria com toda a sabedoria e com discernimento da luz do Espírito pois deveis levar uma vida digna do Senhor para lhes ser desagradáveis em tudo deveis produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus animado de muita força pelo poder de sua glória de muita paciência e constância com alegria curai-me Senhor pois peguei contra vós curai-me Senhor pois peguei contra vós eu vos digo meu Deus tem de pena de mim pois peguei contra vós glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo curai-me Senhor pois peguei contra vós a minha alma engrandece o Senhor porque olhou para a minha humildade a minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador pois ele viu a pequenez de sua serva desde agora as gerações vão de chamar-me de bendita o poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam demonstrou demonstrou o poder de seu braço despeçou os orgulhosos derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou de bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos acolheu Israel seu servidor fiel ao seu amor como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos amém a minha alma engrandece o Senhor porque olhou para a minha humildade Demos graças a Deus Pai que lembrando a sua aliança não cessa de nos fazer o bem cheios de confiança elevemos a ele nossa oração dizendo dai-nos dai-nos Senhor vossos bens com fartura salvai Senhor o vosso povo abençoai a vossa herança dai-nos Senhor vossos bens com fartura congregai na unidade os que tem o nome de cristãos para que o mundo acredite em Cristo o Salvador que nos enviaste dai-nos Senhor vossos bens com fartura concedei a vossa graça a todos os nossos amigos e conhecidos para que em toda parte deem o testemunho de Cristo dai-nos Senhor vossos bens com fartura manifestai o vosso amor aos agonizantes e dai-lhes a vossa salvação dai-nos Senhor vossos bens com fartura sede misericordioso para que os nossos irmãos e irmãs falecidos e abri-lhes as portas do paraíso dai-nos Senhor vossos bens com fartura Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal este nosso serviço de louvor proclame Senhor vossa grandeza e como para nos salvar olhastes com amor a humildade da Virgem Maria assim elevai-nos a plenitude da redenção por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe nos livre de todo mal e nos conduz a vida eterna Amém Amém